Olá, eu sou o Kleber Medeiros, sou fotógrafo de moda e de publicidade e professor de fotografia. Estou aqui para apresentar a nova linha de iluminadores de LEDs da Inconflash, apresentando inicialmente um modelo com 160 LEDs. Estes iluminadores possuem difusores, difusor âmbar para correção de cor, para equalizar com uma luz, por exemplo, halógena de filmagem e controle linear de potência, em que você liga e pode ir aumentando ou reduzindo a intensidade até chegar na tonalidade necessária, tanto para a equalização de luz, quanto para um ligeiro rebaixamento do fundo, principalmente em cenas noturnas. Isso tanto para vídeo quanto para fotografia, é absolutamente perfeito. Tem também acopladores, que permitem que você utilize vários refletores acoplados um ao outro, aumentando assim a intensidade de luz e a qualidade final da imagem. Inclusive, se quiser um efeito de flash circular, você pode usar vários, de um lado ou de outro, em cima e fotografa pelo meio, fica perfeito. O exercício também acompanha uma flanja articulada, que permite acoplamento em monopés e tripés, facilitando bastante o trabalho do usuário, para que não precise ficar necessariamente com um assistente segurado. Um dos exercícios que nós fizemos utilizando o iluminador, que surpreendeu bastante, foi em uma área com pouca iluminação, a iluminação era diurna, e nós colocamos um modelo estática, parada, o mais parado possível, que é para que não houvesse tremores. E quem fotografou, no caso dos alunos, utilizava uma baixa velocidade, 15, 1 para 15 mais ou menos, em sequência, e as pessoas passaram correndo na lateral dela, e as pessoas ficaram borradas, chamando a atenção para ela, como se o tempo passasse para as pessoas, mas a modelo ficasse. Ok? Então, foi utilizado num monopé, um refletor desse, os alunos mediram a luz no fundo, e foram aumentando a intensidade da luz no refletor, até equalizar com a luz no fundo. Os resultados vocês podem ver. O exercício de iluminação noturna, nós fizemos com os dois iluminadores, um lateral, quase frontal, iluminando a modeira, o primeiro plano, e o outro de recorte, que vinha para o lado contrário. Os alunos novamente mediram a luz no fundo, utilizando lentes de baixa distância focal, geralmente 50mm, que não precisam de uma velocidade muito alta, uma velocidade baixa, um ISO alto, e essas lentes sempre claras. E aí 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 Novamente, os alunos foram ajustando o dimmer do iluminador até conseguirem equalizar a luz com a luz do fundo. Então, vamos lá. Colocamos o filtro amarelo para deixar a mesma temperatura de cor no modelo do que nós encontramos no lampião do carrinho de pipoca. Ok? Então, ISO altíssimo. Pode colocar 1.600 ou 3.200. 3.200. 3.200. Ok? A autonomia das pilhas nesses iluminadores se mostrou sensacional. Eles utilizam 6 pilhas alcalinas 2A ou uma bateria da Sony, das handcams, que permite horas de uso a baixo custo. Mesmo com pilhas alcalinas, nós utilizamos por aproximadamente 4 horas sem que nós verificássemos uma diminuição visível da intensidade da luz. Os iluminadores de 160 LED são tão perfeitos para fotografia quanto para vídeo, em gravações. Tanto é que vocês podem observar, a partir de agora, que essa parte do vídeo foi inteiramente feita com 2 iluminadores de 160 LED, como vocês podem observar.